Olha o Campichão! E já se apareceu Vem a uma série Suas paixões e seus seguintes Depois da noite Trazando o américa Alvaro este banheiro Quero em forças e busquinhos Todos Eu vou abraçar E eu vou guardar O meu ar O que me bate a ser Comandante Teve nas linhas Que me abraçam E eu vou guardar E eu vou meaningless Em pra E eu vou guardar E eu vou para E eu vouatto Música 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 Música